Música Deus, preciso de você E te amar até o fim Eu te amo, Pai Eu te amo, Deus E quem te magoar Eu não deixo, não Eles só vão tentar Só que eu não vou deixar Sempre estou contigo, Deus Eles só vão tentar Só que eu não vou deixar Sempre estou contigo, Deus Eu te amo E pra sempre vou te amar Música Deus, preciso de você E te amar Até o fim Eu te amo, Pai Eu te amo, Deus E quem te magoar E quem te magoar Eu não deixo, não Eles só vão tentar Só que eu não vou deixar Sempre estou contigo, Deus Sempre estou contigo, Deus Eles só vão tentar Eles só vão tentar Só que eu não vou deixar Só que eu não vou deixar Sempre estou contigo, Deus Eu te amo, Deus E pra sempre vou te amar Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo Eu te amo, Deus